Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na noite desta terça-feira, a ministra Damaris Alves fez uma visita ao abrigo emergencial na Arena Amadeu Teixeira juntamente com o titular da Sejuski, William Abreu. Ela anunciou o empenho de 10 milhões para a construção da Casa da Mulher Brasileira e também o titular da Sejuski enfatizou em relação à ajuda que o governo federal está oferecendo e agradeceu também ao recurso para essas pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Se você quer saber mais detalhes desse assunto, leia a matéria abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.